Um dia ele seguiu-me até a rua onde eu morava Um dia ele seguiu-me até a rua onde eu morava Cumprimentou-me e fugiu-me e ao outro dia lá estava Cumprimentou-me e fugiu-me e ao outro dia lá estava Atirei-lhe da trapeira dessa minha água portada Uma rubra sardinheira que se tornou mais corada Uma rubra sardinheira que se tornou mais corada Depois nunca mais ouvi nem o céu olhar a chama Depois nunca mais ouvi nem o céu olhar a chama Passa o tempo e descobri que ele morava nova Uma noite sem pensar pus o meu chá e o meu lenço Uma noite sem pensar pus o meu chá e o meu lenço E fui atrás desse olhar que deixaram-me em suspenso E fui atrás desse olhar que deixaram-me em suspenso Hoje moro onde ele mora Hoje dormo onde ele dorme Hoje moro onde ele mora Hoje dormo onde ele dorme Assolto dentro e por fora Duma alegria enorme Assolto dentro e por fora Duma alegria enorme Obrigada 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 Obrigada